É... tem algo meio esquisito acontecendo com esse CD aqui que eu achei no meio do mato. Será que eu tenho que queimar? Pois é, senhoras e senhores, eu acredito que seja uma unanimidade aqui que as músicas dos jogos do Sonic são fantásticas, certo? E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora em algum momento já ouviu alguma música aí da franquia desse Ouriço Azul maluco, né? Pois é, senhoras e senhores, imaginem então a seguinte situação. Vocês estão lá de boa, deitadões na cama, e aí de repente vocês chegam lá num dia de aula comum e chegam num amigo de vocês que também gosta de música do Sonic e pede pra ele compartilhar. E aí ele te dá um MP3 e você vai botar no PC e é um .ez. Eu acho que essa de fato é a premissa mais idiota que eu já vi num jogo de terror do Sonic. Mas enfim, senhoras e senhores, aqui estamos com Sonic.mp3. Não sei se o jogo vai ser bom, se o jogo vai ser ruim, talvez eu me impressione aqui, mas honestamente, pelo nome e pela cara do bagulho, parece que vai ser um daqueles jogos naquele nível de qualidade que tanto amamos ver aqui, que no caso é o nível bosta. Você já sabe, né? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos conferir aqui o que tem escondido dentro desse MP3 aqui, cheio de música do Sonic. Será que ele vai se incorporar numa nota musical num Do-Ré-Mi e vai colocar um dedo no nosso rabo? Mas antes de qualquer coisa, já deixem o like de vocês e se inscrevam no canal pra fortalecerem o meu trampo aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre essas bizarrices aqui que chegam na minha mesa. E sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir então direto pro que interessa. Olha, uma coisa eu vou ser obrigada a admitir aqui. O jogo tá bonito. O jogo me impressionou, tá ligado? Desde já, ele só começou sem cerimônia, não tem tela de título, não tem carregamento, não tem nada. E honestamente, pode ser que isso deixe a experiência melhor. Então, vamos lá. O jogo, ele tá correndo numa resolução bem menor, então provavelmente se ele ficar meio cagadinho de qualidade pra vocês, saibam que é por conta disso, tá? Que porra é essa? Onde que eu tô, mano? Caraca, parece que eu tô no Alan Wake, velho. Parece que eu tô em Silent Hill. Parece que eu tô na minha... Isso é um sonho? Eu espero que seja, né? Porque... Cara, tem um monitor de escudo de água ali, velho. Eu queria aquilo. Tá, de alguma forma eu tenho que chegar lá. O jogo, ele tá correndo a um frame por semana. Não, calma, calma. Ele tá até que rodando bem aqui. Apesar de estar um pouco mais lento, mas pode ser que isso aumente a atmosfera. Os controles estão bem fiéis, no caso. Eu posso até usar o Insta Shield do Sonic 3. O Spin Dash também tá completamente funcional. Legal. E até o Super Peewout tá aqui, irmão. Caraca, velho, ó. Só faltou o seu Drop Dash também. É, o Drop Dash não tem. Mas tem algo bem parecido com isso, na real. Tá, eu preciso desse escudo aqui. Será que eu tô, sei lá, mano, dentro da porra do MP3? Ó, uau. Babro. Tá, talvez eu precise disso. Claramente era um Power Up opcional. Vamos lá. Ó. Cara, eu gostei muito do visual desse jogo aqui. Tá muito bacana. Sem caô, velho. Tá bem bonito. Agora, pra onde que eu vou nessa graça? Vou carregar o Spin Dash pra sair voando. Nice. Nice, leque. Nice. Parece que tem coisa aqui pra trás, né? De fato, tem coisa aqui pra trás. Tem porra nenhuma aqui pra trás. Aqui, a apresentação do jogo tá bem bacana, cara. Eu, de fato, tô admirando bastante. Ele tem uma espécie de Drop Dash, só que, na verdade, é um Spin Dash. É um Spin Drop Dash. Eita, caralho. Tá, alguém tá sujando meu monitor. Porque ficou um pouco mais escuro. E um pouco mais sujo. Eu não gosto muito disso, mas tá escurecendo a tela. Cara, bem creepy. A atmosfera tá bem da... Eita, caralho. Eu não gosto de não ver pra onde eu tô indo, jogo. Se é que você me entende, né? Eu não gosto muito porque eu sei que eu vou encontrar bosta na minha frente. Não, caô. Provavelmente. Oxi! Vocês viram o que eu vi, né? Ele se transformou no Teios. Durante um segundo. Eu nunca sonhei com algo assim antes. Por que que eu virei Teios, mano? Talvez eu esteja muito cansado. É, de fato. Eu também tô, meu irmão sagrado. É melhor eu vou... Que isso? Cara, a árvore criou vida. Friend Zone? Era o nome da zona? Era Friend Zone? Ai, que emocionante. Ok. Temos uma geladeira. Olha, a casinha bonita do Teios no meio do mato. No meio da floresta, mano. Eu sou explorador, vocês sabem, né? Tem coisa aqui, né? Ah, não tem absolutamente nada. Mano, sabe o que tá parecendo um pouco isso? Parece no Sonic Adventure, tá ligado? Acho que é a Mystical Ruins. Que tem a casa do Teios ali no meio. Será que foi inspirado nisso? Cara, tá bem bonito. Tá bem interessante, mano. Não vou negar pra vocês, não. Ok. Tá, vamos lá. Caralho, que porra é essa? Ah, tem um PC. Ok. Eu liguei alguma coisa. Eu liguei o sol. Aparentemente... Eu ligo o sol. Calma, eu honestamente não sei o que eu fiz, mas... Sei lá, devo ter ligado o gerador da televisão, mano. Dá pra voltar a dormir, por favor? Não dá, aparentemente. Então vamos voar. Vamos passar por aqui, porque eu preciso de fato chegar em algum lugar. Provavelmente voando pra cima das árvores, né? Se tem uma árvore aqui, quer dizer que tem coisa. Ah, nice. Já acertei logo de cara, velho. Ah. Eita porra! Caralho, do nada, mano. Até o efeito do loop tá bonito. Vai se fuder quem fez isso aqui? Tá muito da hora. Tá. O fato de ter ficado sem música deixou muito pior. Isso não acontece no Donkey Kong Country, senhoras e senhores. O que é isso? Isso era um espinho? O jogo fechou. Bacanudo. Amo quando acontece isso. Ok, senhoras e senhores. Voltei pra cá, tá? Basicamente eu precisei refazer todo o game. Então vamos tomar muito cuidado pra não tocar naquelas bostas, porque isso aqui é um auto-reset no game. Eu definitivamente não quero fazer isso de novo. Mano, parece tipo um espinho gigante, mano. Um bagulho tosco da porra. Mas enfim. O que que é isso? Nossa, tem um TCC escrito aqui, mano? Aqui estão alguns sprites que estarão 100% na demo completa. Olá, Crystal Stone aqui. Pode ser estranho para você ver isso, digo ler isso, mas eu venho aqui com um pedido de desculpas. Essa demo está ruxa... Não. Isso é caô, né? Puxada pra caralho. Somente duas semanas foram gastas colocando os sprites e adicionando um pouco de twists, né? No caso de... A demo está publicada mais cedo porque eu preciso... Eu cheguei no meu limite, né? No caso, o limite de tempo. Eu não tive muito tempo para terminar a demo antes de 10 de 1 de 2022, mas eu prometo que estará... Não, isso é caô. Isso é bait, né? Não, só pode ser bait. Aqui estão alguns sprites. Que sprite? Opa, tem coisa aqui em cima. Caralho, que coisa bonita. Ah, que legal. Ah, que bacana. Nossa senhora, eu driftei pra fora. Não, ô, mano. Isso aqui é inédito. Não é possível, mano. Ó, um background. Não é possível que seja isso. Gente, isso é caô, né? Vocês me recomendaram isso pra me zoar, né? Não é possível. Só porque eu estava elogiando o bagulho, velho. Mano, quer saber? História. Esse MP3 player. No soco. Bom, gente. Aparentemente, tem mais coisa aqui, tá? O jogo não acaba dessa forma extremamente tosca. Pelo que eu verifiquei, tá? Parece que tem como você passar por cima do espinho. E o que tem lá... Só o demônio sabe, tá ligado? E a gente vai descobrir agora. Porque é basicamente o que eu vi. Dá pra você passar por cima desse espinho maldito. E... Será que vai valer a pena, gente? Eu não sei. Eu não sei honestamente. Deixa eu ver se é aqui que dá pra passar. Não, tem os câncer. Então, muito provavelmente, eu preciso voltar. Vim aqui. Dar um spin dash e voar alto para um caralho. Ok, vamos lá. Vamos superar os limites. Caralho, tá ficando mais fino. Tá afinando. Tá afinando o pau do vovô. Passei! Caralho, é difícil passar por essa porra. Ok. Vamos ver o que tem pra cá. Interessante ele ter escondido isso atrás desse espinho que fecha a porra do jogo. Que faz você jogar tudo. Caralho! Eu caí na... Eita porra, eu mergulhei. Tails, você tá... Você não pode ficar cansado agora, Tails. Não fique cansado, meu nobre. Tails? Tails... Vabro. Eu consegui morrer no jogo que você não morre. E o nome da fase... Acabei de perceber que é Floresta Surda. É uma floresta em libras, aparentemente, então. Ok. Filha da puta. Tá. O que eu consigo fazer ali, tá ligado? Não é possível que seja só aquilo, mano. Não é possível, irmão. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô desacreditado. Tem mais coisa pra lá. Tem mais coisa pra lá. Eu não vou aceitar que o jogo seja só isso, minha gente. Tem que ter mais coisa pra lá. Tipo, lá longe. Lá na puta que pariu, tá ligado? Deixa eu ver. Tem alguma coisa que me ajude aí mais alto aqui? Tem essa plataforma aqui, mas eu não sei se ela é sólida, né? Não, não parece sólida. Eu atravesso a grama, irmão. Que porra de jogo é esse, velho? Tá, vamos lá, minha gente. Vamos lá. Eu vou voar alto pra caralho. E eu preciso voar longe pra caralho também. Então vamos, vamos. Vamos, piroca de plástico. Bora. Calmou, calmou. Vamos pra frente. Ele tá cansado, mas ainda não morreu ainda não. Calma. Caramba, o que que tá... Eu não sei o que eu tô tentando fazer aqui, mas eu tô indo. Quê? Quê? Ah! What the fuck? Ah! Ok, eu passei da fase teste. E consegui uma pontuação bábra. Por ter demorado 15 anos pra passar dessa porra. Cara, do nada. Do nada? Do nada? Tá, e aí? Que... Que isso, irmão? Caralho, que porra é essa, velho? Tem a... Tem mais coisa nessa porra mesmo? Não é possível? Tem os desse? Dropa essa porra, explode essa merda, essa cápsula. E foi... Ele se matou fora da tela. Gente, eu... 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 Eu acho que eu estraguei o jogo. Aí sumiu o bagulho... Ah não, o bagulho ainda tá aqui. Só que agora ele não tem mais o botão pra apertar. O que que tem aqui pra baixo, irmão? Tá, não posso demorar muito aqui, porque senão eu vou morrer afogado, né, porra? Não parece ter mais nada. Só se tiver aqui pra baixo. Não, não... Não tem absolutamente mais nada, minha gente. E se eu bater aqui... Ele vai se matar de novo, mano. Give me o... Mano... Que... Que isso que tá acontecendo, mano? Eu estraguei o jogo. Gente, o meu PC vai dar tela azul com isso aqui, não tô nem... Eu voltei pra cá, irmão. Tem coisa pra cá? Não, parece que não tem mais nada. É só isso mesmo. Caralho, mano. Esse jogo, ele conseguiu superar minhas expectativas, cara. Ele superou minhas expectativas. Eu achei que ele ia ser ruim. Ele foi muito pior, tá ligado? Pois é, senhoras e senhores. Definitivamente, esse jogo aqui é a razão pelo qual os MP3 pararam de existir, tá ligado? Até porque provavelmente a primeira pessoa que viu isso deve ter queimado todos os MP3 da face da terra. O jogo foi muito ruim. Foi horrível. Porque foi bom. E aí, acabou. Pra mim, isso é mais frustrante. Tudo bem quando o jogo é ruim, você pode rir pra caralho. Mas eu consegui quebrar o jogo que não tava nem pronto. Não tava nem na fase alfabeta, gama, strama, zezeta, tá ligado? Nem sei que... Como que eu consegui fazer essa merda? O que que esse maluco tava cheirando quando ele fez isso aqui? Fala aí nos comentários. Quero muito saber. Pois é, pelo menos o cara foi sincero e falou que esse jogo tava nas fases iniciais, tá ligado? Quando é que ele vai lançar essa demo, ou pelo menos essa versão completa do game? Eu não sei. Se vocês quiserem ver quando ele lançar, me fala aqui. Porque honestamente, ainda bem que eu já tava com a expectativa lá embaixo. Porque eu nem me decepcionei. E você aí, o que você achou desse vídeo? O que você achou desse jogo maldito aqui? Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixa um like nesse vídeo. Eu não tenho nem mais muito o que falar. Esse jogo é cringe pra caralho. E eu não quero mais saber dele, tá ligado? Eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso achar o meu MP3, velho, quebrado dentro do meu baú. Pra pisotear ele, pintar de verde e jogar no mato. Junto com essa porra desse CD aqui, tá ligado? Então, falou galera. Um beijo. Valeu, é nóis. Até mais. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho